Ô Rodrigo, qual o preço desse piseja aqui? Esse aqui? Esse pisejinho ali é R$ 1.500,00 R$ 1.500,00, né? E esse aqui? R$ 1.400,00 E os bodes a partir de quanto? O mais barato? As cabras paridas aí é R$ 300,00 Elas estão paridas, né? Paridas, é tudo paridas Tudo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Isso aí, no caso é R$ 300,00, né? As cabras boas, viu isso, Rodrigo? Tudo boa Ele é a quatro É tudo parida aí É tudo parida As cabras até boas, né? As cabras? Tá aí, gente Elas ficam secas assim Porque eles ficam trancadas pra vender no dia E fica assim Depois da saia que eu tô filmando Na, na Na Oitenta e cinco só na bichinha ali? Botei oitenta Oitenta e cinco Botou Botei oitenta e cinco Botou a gente que botava Ai, ai, ai Vamos vender aqui agora Sonha um real Sonha um real Sonha um real Ô, Antônio, tu foi pra São Vicente mesmo naquele dia? Fui, eu dei tudo Eu não vi tu lá naquele dia, não Eu não? Desculpa, até a frente, agora deu boa Deu boa Deu boa, não deu, Antônio? Deu, deu a lagoza Deu a extensão, a lagoza É Olha, homem Isso aí E, Antônio, foi boazinha, tá vindo? Obrigado Ó, gente, esse melorão O homem tá pedindo Quatro, quinhentos desse melorão Mas ele saiu ali Aí não tem como saber o preço do resto Bom dia, João Fausto Oi, meu amigo Tudo bom? Como é? Tá bom Tô pra ovelha, eu? Ei, não, eu não É melhor do que você mexer com gado Gado é muito pesado pra você mexer É É melhor uma ovelhinha assim Eu já vendi um porto de cavalo que eu comprei Já vendeu um porto de cavalo? Comprei dois portos e vendei de outros dois Comprei essa quanta? Vendei essa quanta? Vendi um por dois mil e outro mil e quinhentos Foi, não foi? Aí, deu pra ganhar cem quanto cada um, né? Deu pra ganhar Isso aí Duzentos num e cem do outro E o valor da ovelha é quanto? Hein? O valor da ovelha A ovelha vai vender pro trezentos e vinte Trezentos Não tava chegando Dado do vento pro trezentos, né? É santinei, já pura Marda vermelha Foi de marda vermelha Isso aí Santinei pura Pois boas vendas, viu? É boa, viu? Boa E aí, tudo bom, André? E aí, beleza? Tudo na paz? Tudo na paz Já a criancinha tá aí, né? É, tá com quentão Ele comia o meu irmão É Como é o nome dele? Guilherme, né? Isso aí Valeu, Guilherme Diga oi Diga oi Tá bom, valeu Oi, gente, um raposeiro aqui Pedido no meio do povo Raposeiro quente aí Raposeiro, né? Não diz que é raposeiro? Olha, ele terminou comprando a ovelha, tá vendo? Tem Aí, Dinho Aí, Dinho Isso aí Chocou o ovelha aí Nada é disposto mesmo É coragem, né, Dinho? É coragem Mas o raio vem de cara aí É para conversar aí na Pernambuco, que é vontade? É, Dinho 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 Olha aí, Naldo Aí inaugurou o banheiro Agora já inaugurou o lanche, não foi? Foi E agora o barco Pessoal Vai acabar o banco do menino? É, é Tá vendo? Coisa boa aqui O Aderalda aí Alexandre de Costa Tudo bom? Tudo bem, Dinho? Beleza Alicante, pegador de vaca É Tá morando no sítio, Alexandre? Tu? Onde é o sítio? Aqui no Faustino Se quiser fazer um vídeo lá qualquer dia você vai me chamar, viu? Que eu vou na hora Eu vou vender lá o sítio Pronto, não é faz 6 hectares Tudo secado Não é faz Não é fazê lá filmando e mostrando Viu? Aí não é conversa E aí E aí E aí Dicinho? Bom dia Dicinho Bom dia Dinho E o burrão, para vender? Para vender Tá quanto esse burro aí Esse burro arreado hoje, carroço com tudo é 4.500 reais 4.500, carroço com tudo? Carroço com tudo, a gente tá aqui E só o burro é quanto? 3.500 Esse burro tem nome ou não? Caramelo Aí se o cara comprar pode levar o nome? Pode levar o registro com burro com tudo Eita, isso aí Ele está no cultivador, está estando na sela Se diga aí, qual é a bondadeira? Carroça, cultivador e sela Manso, manso mesmo Manso É o caramelo Oi? Tem frescura de nada não, primeiro de luxo é carroça boa Carroça testada E o telefone, vocês tem decorado? 98075846 Isso aí Repete de novo, repete de novo 98075846 Só chamar a Patrícia Mas se o cara negociar tem preço, né? Tem, tem um sorinho Tem um sorinho É porque você pega assim para ver a do cara, né? O melhor que tem aqui Foi isso aí, valeu mesmo Boa venda O melhor que tem aqui em solidariedade é isso Oi? O melhor que tem aqui em solidariedade é isso aqui Aí deu cem conto para ele fazer a propaganda do burro? Não, aí a propaganda que ele faz é o burro Isso aqui tem nove anos numa mão só É? Se fosse ruim, via de puleiro em puleiro É verdade Eu soube contra a coisa disso Eu soube contra o burro aí Eu soube contra o burro aí Eu soube contra o burro 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 Quando é o burro? O burro é 3,5 mil É o burro limpo É 3,5 mil Tá riado que a carroça é 4,5 mil Fazia 5 meses que terraçou Que era? Aí tá potrão né? Tá potrão Ó tá gordo isso aí Tá potrão Ó a garupa do bicho Não é mais Vou começar a verona Não quero não Silvão Eu não tenho capo lá para apetar ela Tá bom Cis Caetano? Oi Tudo em pai? Como é que o senhor dá libera desse rapaz? É o jeito que tem meu filho Vai ver Vai ver Vai ver É o pai do Nui doido aí É o Cis Caetano E aí tudo bom senhor? Tá tudo bom Eu vou fumar você Você parece muito com o burro É da família né? Isso aí Tá fotografando né? Já marquei com o Luís Qualquer dia Marca só a data Para nós ir lá viu? Vou dormir lá E fazer lá no seu sítio lá viu? Ah meu Deus Tá certo? Tá certo meu filho Tá bom Você compra o UV não? Não gostou da UV não? Não tem dinheiro Não pode comprar nada não Pode rapaz Tem que chorar Cis Caetano É é dos Caetano Tem que chorar para mamar meu filho Quem tem dinheiro por aqui agora é você Eu tô Mas não é essa Tá com gostando Rapaz se Deus permitir Estão completando 83 anos 83 Eu vi tu trocando roda de carro Fazendo tudo né rapaz Meio de setembro É né? É o pai de Cisferino da oficina A gente Tá aqui muito conhecido E seu amigo Alô Já vendeu o piseiro não foi Alô? Vendi em segunda mesmo Um peguei dia de acorda Oi tá vendo? Feito uma cabra parida com dois cabritos Mas ele deu uma carreira com tudo não foi? Eu filmei tu viu? Não Eu mudei um garrote pro voador Ele deu um voo e não foi pra sair da voadeira Me deu uma pegada Não chama nome não Me deu uma pegada na cabra Ainda hoje eu tô com a faculdade dele Já tá Ainda hoje eu tô com a faculdade de acarar Ainda hoje eu tô com a faculdade de acarar Não é um noventa E a vinha Cuscuri? É tua? Essa vinha foi comprada Foi um presente que deram a Cuscuri Foi Não comprasse mesmo? Duzenta e trinta Foi? Foi Foi Primeiro dito Aí arrota um farelozinho que ela chega ligeiro Mais pra duzentos e cinquenta de quem quiser tá aí Vai vendo? Isso aí Oi gente pra ver esses vídeos Pra ver esses vídeos se inscrevam no canal Tinha Universo E aperta no likezinho lá E aperta o light. E aperta o light que eu perdi e não peço. Cadê a raboca para nós dar uma trocada no cu? Na carroça. Não, o menino está vendendo ali depois. Tem nada não rapaz. Nós vamos para perto que você ajeita lá. Depois nós é nessa aí. Ninguém quer dinheiro não. Tem, olha você chorando. Não vai deixar de tirar comer para dar um voo, para tirar comer para dar um voo. Não rapaz, tem o cu no carro. O senhor já leva ela com o correio perrando de um lado. Vamos? Já leva ela com os borreguinhos do lado. Já está pinotando no voo. Primeiro dia da feira. Tudo bom Naldo? Primeiro dia da feira. Já deu muita gente. A tendência a aumentar mais ainda. para que esse cajado aí, hein? Esse cajado. Não, rapaz, isso aqui. Para a resenha demais rapaz. Ele resenha demais comigo. Não pode tirar. Para a produtora mesmo. Aleixo. Antônio de Pedro Jorge. Boa noite. Beleza? Boa noite. Pintor Paul, esse é o Gaiaro Danilo. Pintor Paul. Beleza, tudo bom. Travista aqui, pelo velho Amigo Babão, quer cair... Já? Toda vez pequeno perto do Bambus. Pergunte a ele, se ele sabe da piada do Pinto de Pessoa e aí não disse não. O que está achando da mudança da feira para cá, Barro? não deixa esse negócio para lá a piada do Pinto do Pessoa? não, mas não tem coisa feia não, né? é não ele foi ciscar e caiu ele foi ciscar e caiu isso é ganhar após diga novo, como é que a piada? o Pinto do Pessoa como é que é? foi ciscar e caiu é Maru, o que é que estão achando da mudança da filha? eu não mexo com isso não, ele está falando sério eu vou lá eu vou lá mas está melhorando, vai ser melhor porque tem ABS, né? o carro para uma boiadeira já culpa um animal, né Alex? eu vou lá que tem um rapaz chamando eu vou lá que tem um rapaz chamando porque é na beira da pista, né? passa aí, está vendo aí é verdade isso é verdade isso através do nosso amigo Bill aí primeiramente Deus, né? você está dando uma força aí você vê depois que começou a participar da feira a prova que ele está crescendo é isso aí não vai caber de garra daqui uns dias não você tem que participar porque vai vir de todo lado quer ver e ele sabe que tem uma feira aí vem eu vou ali que tem um rapaz chamando ali valeu aí, valeu e aí Marcelo, bom dia é bom mesmo olha a mulher apoiou agora, Sérgio? apoiou agora, amigo vai aí 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 a borriguinha sim, está vindo por quanto? a oveio com a borriga é 400 quilos a oveio com a borriga não é? a borriga preço de banana bom dia Marcelo bom dia está vendendo de quantos baculinas? rapaz eu vendo tudo a 150 aqui um pelo outro, né? e qual a idade deles? 42 dias 42 dias, né? vou mostrar aqui quantos machos que estão acontecendo? 150 eu não entendi você dizer eu rendo tudo por 150 isso aí 250 gente um pelo outro bom dia bom dia e o bigode pintou hoje não foi quando saiu um pintou não não senhor, isso aqui eu pintei faz 15 dias ei e já disseram que eles viram nos vídeos já ou não? todo mundo, até nos Estados Unidos eu apareci não é verdade é verdade tem gente de todo o país sei lá sabe os pessoal de Portugal Índia muitos países Indonésia aqui é uma coisa boa é quem desenrolou a feira daqui foi ele aqui Jesus aí depois ele me usou ele me usou foi você desenrolou até o ponto mudou ei aqui só tem acidente se o o cara tá na cara não são por ele mesmo porque ele não derram uma topada teve um acidente na segunda-feira ei vamos marcar quanto para nós ir lá na tua mãe oi vamos marcar segunda nova nós marca segunda né não porque lá agora está uma nova já não é isso aí isso aí isso aí é o rapaz aqui perto tudo bom tudo bom isso aí isso é o que mora lá é é não não é um que tava se escondendo com vergonha é do neto né é do neto né isso aí é mora melhor hora mas sim é é então é isso mesmo é eu já falei com o moroto eu vou lá assim beleza beleza